A história da atriz Suzana Faini, Miriam Suzana Faini, mais conhecida apenas como Suzana Faini, nasceu em São Paulo, no dia 9 de março de 1933, foi uma atriz e ex-bailarina brasileira, como atriz Suzana integrou o elenco de importantes novelas. Entre os grandes feitos de sua carreira está o fato de ser a única atriz que participou das duas versões da novela Selva de Pedra, dos 19 aos 34 anos, Suzana trabalhou como bailarina profissional, foi no ano de 1967 que decidiu começar a participar de aulas de artes dramáticas, sendo uma das primeiras alunas de Maria Clara Machado antes da abertura do O Tablado, a transição aconteceu de maneira muito natural, pois como bailarina, Suzana fazia muitos trabalhos de danças mais interpretativas. A partir do começo do estudo, Suzana encontrou oportunidades como atriz ingressando no cinema em 1969 no filme Os Paqueras de Reginaldo Faria começou a atuar em telenovelas em 1969 com Rosa Rebelde despontou no ano de 1970, quando teve um desafio. Ao interpretar o papel de Sema na novela Irmãos Coragem, a personagem sofria com uma gravidez complicada. Susana foi casada com o publicitário Livio Rangan, com quem teve uma filha, Milenka, nascida em 1963, sua filha é portadora da síndrome de Williams, uma desordem genética causada pela falta de cerca de 21 genes no cromossoma 7, incluindo o gene para a produção de elastina. Infelizmente, Susana Faini estava internada no Hospital São Lucas que não revelou a causa da morte. É compesar que o Hospital São Lucas Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, confirma o óbito no dia 25 de abril de 2022, da paciente Miriam Susana Faini em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, o hospital não tem autorização para passar. Informações sobre os pacientes, diz nota do Hospital São Lucas, deixando aqui o seu legado. Essa foi mais uma história, a história da atriz Susana Faini, obrigado por assistir até o final.